Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Quem quer falar mais uma visão tá trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês a correntinha chamada Mad Max GTA 1.0 Muito foda, eu tô aqui com a presença de alguns caras, de nada gameplay, fala de nada, tá? E aí, dá onda, galera, beleza? Felipe João Vitor, papoca menino E o Lucas, fala aí, mano Beleza, pode mutar já, papoca Seu passarinho começou a gritar de novo, aquele filho da puta maldito E eu vou acelerando forte aqui, com o bagulho louco Essa corrida é muito frenética, são três fotos aqui numa putaria Insane frenético, olha lá, já vou botar o nego pra rodar Vou botar o nego pra rodar, já me botaram pra rodar Passei ali capotando, parecendo a Dayana do Santos, o filho da puta vai fazer isso comigo não? Ele não fez isso comigo não, ele não fez Eu sou brasileirinha Rodaram ele feio, eu estou só em último, velho, estou só em último Os caras me fizeram uma perseguição, uma perseguição aqui Ah, puta que caralho Ah não, eu que estou em último, o que é isso? Já pulei pra décimo, já pulei pra décimo Vai tomar no cu, filha aqui, seu filho da puta É um tipo de corrida que quem está com a sorte vence É, tem que estar com... você tem que estar com a sorte dos caras não ficarem te trombando ali Que nem fizeram comigo ali, que o cara fez o favor de me rodar propositalmente na rampa Estou aqui em um oitavo já, nono Andar pelo meio aqui não é muito bom não Oitavo, chupa o Felipe, sétimo Chupa o Felipe Chupa o Felipe O cara se fodeu, a gente se foda Ah, velho, cara se foda Ah, moleque, a mulher se não rodar, eu estaria bem na vida Eu segurou, tem o quinto Cara, não dá pra ganhar posição Oh, estou em sexto, estou em sexto, já vou ganhar mais uma posição aqui O Dato está acelerando o foite É, acho que vai ter ganho Muito foite, muito foite Vou passar o Dato, bora Caramba, tipo de corrida aqui Só que não, só que não, você vai passar o Dato, só que não, véi Só que não, só que não, só que não, bebê Só que não, bebê Vou tecer, vou tecer Não, 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 não Ai, cara, o cara me empolgou no outro Nossa, eu sou minha Ah, mano, sete caras baterem em mim ali, mano Quase tu me carimbou, mano Porra, já estou em oitavo já, mano Perdi duas posições, mano Nossa, só que tem um cara fumaçando aqui, tio Queria dizer não, mas a fumaça dele vai fazer ele, já estou em sétimo Já estou em sétimo, vou cair de novo retinho aqui, mano Ah, mano, o que o cara fez, véi Aê, boa, cara Pulei pra sexto, pulei pra sexto Chupa mundo que eu não me chamo Raimundo Vamos lá, vamos lá, acelera aí, acelera aí Continua em sexto Nossa, o cara rampou na minha frente aqui, véi Caraca, você estava voando Mano, essa corrida aqui não tem cara bom Caraca, Luca Tem cara sortudo Tem cara sortudo Então, eu não tive sorte de ter sido rodado aquela hora E finalizei em sexto Tá bom pra caralho Porque é uma corrida muito troll Se você gostou dessa corrida troll, não esqueça de deixar o seu like Se você gostou, manda aí no favor desse vídeo E não é inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Call of As Part Quero mais uma vez agradecer a todos vocês Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas Sem respiração E... Fui!